Namastê, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber Eu tô me sentindo uma daquelas pessoas com mil anos de idade, sabe? Por que eu tô me sentindo tão ranzinza? E sabe de quem é a culpa disso? É do Brasil Ultimamente a quantidade de absurdos que eu tô lendo ou que eu tô assistindo sobre política Tá fora de propósito Eu detesto falar de política porque eu não sou um cara politizado Mas eu acho que o fato de você não gostar de política já é um ato político Mas enfim, por mais que eu tente fazer vídeos engraçados, leves, descontraídos essa semana, tá? É, tá Por que o Brasil não para de me surpreender com uma palhaçada atrás da outra? Pra falar a verdade, eu acho que esse vídeo não é nem sobre política É sobre palhaços e circos Porque o circo tá lá, né? Em Brasília E os palhaços somos nós, brasileiros espalhados por tudo quanto é lugar desse mundo Eu vou tentar parar de ler coisas sobre o Brasil E cada vez que eu ligar o telejornal aqui na Austrália E que eu ver qualquer coisa referente ao Brasil Eu vou mudar de canal Porque eu sei que eu vou ficar irritado mesmo Mas pelo menos pra desestressar agora Eu tenho que conversar com você Sobre mais um novo espetáculo armado no circo do Brasil É Já ouviu falar do deputado federal Marco Feliciano? Você sabia que ele é o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Hello É, para esse ônibus agora porque eu quero descer, motorista Alguém consegue me explicar Como que um pastor que é homofóbico Racista E tem alguns vídeos espalhados na internet Além de coisas que ele já falou pra imprensa Que prova que ele é uma pessoa que não está tão preparada pra exercer esse cargo Pode ser o presidente dessa comissão Como é que uma pessoa que discrimina um gay E não venha me dizer que ele não discrimina não Porque qualquer pastor discrimina sim Qualquer pastor de igreja evangélica acredita que essas pessoas são doentes Não adianta porque doentes são eles Eles não perceberam isso ainda Mas enfim, a gente não tem que ficar tomando conta da vida dos outros Eu não estou aqui pra fazer isso também Cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que faz Mas eu não consigo imaginar um sujeito que prega Que tudo isso é errado Que de certa forma faz um bullying Defender a minoria Como que alguém que discrimina a minoria pode defender a minoria? Por mais que ele fale que não Que ele vai lutar, que ele vai fazer e acontecer Isso é mentira Só se a gente for muito idiota pra acreditar numa coisa como essa Mas tudo bem, eu penso que a culpa não é sua Porque não foi você que colocou esse senhor Como presidente da comissão de direitos humanos da câmara Mas com certeza alguém votou nesse senhor pra ele ser deputado federal E alguém votou em todas as outras pessoas Todos os outros políticos que votaram nele pra ser o presidente Então a culpa é sua Sim Olha Sem comentários, viu? Sem comentários Brasil Mostra a sua cara Cada dia que passa eu fico mais decepcionado com o nosso país Mais decepcionado de ver que a gente tem esse tipo de político no poder Mais decepcionado de saber que algumas pessoas são idiotas E colocam esse tipo de gente no poder Como é que você pode colocar um ser humano como esse pra te representar? E pior Que tipo de político é esse que vota num cidadão como esse pra representar a minoria? O que que alguém tá ganhando por trás? Como é que isso acontece? E pior Como é que a gente não consegue mudar esse tipo de coisa? Por que que é tão difícil? Eles fazem o que eles querem e tudo bem A gente tem que deixar bem claro que qualquer político é empregado nosso Eu já falei isso anteriormente e vou continuar falando Eles não podem fazer o que eles querem e tudo bem A gente tem o direito de brigar sim A gente tem o direito de xingar Se bem que tem outro deputado federal Que diz que a gente não pode ficar falando mal de políticos A gente não pode ficar enxavalhando Não pode fazer nada contra eles Ora, faça-me o favor, né? Se agora eu vou ver uma barbaridade como essa E eu não vou poder brigar Eu não vou poder fazer um vídeo O que que eu vou fazer então? Enfiar o dedo lá e rasgar? Palhaçada! Paizinho de merda! Às vezes eu fico pensando Eu luto, eu falo, eu faço a minha parte Eu mostro vídeos, eu assino petições Mas pra que? Pra que se continua essa palhaçada? Pra que se não... Pra que fazer tudo isso se nada muda? Será que você quer mudar? Será que você que mora no Brasil Tá fazendo alguma coisa pra mudar isso? Como não bastasse Esse senhor que é o novo presidente da Comissão dos Direitos Humanos Ele também é réu no Supremo Tribunal Federal Por estelionato É Eu não consigo entender Mas... Será que alguém consegue me explicar? Mas o fato é que esse senhor não pode ser presidente da Comissão dos Direitos Humanos Não pode Acorda, Brasil Uma pessoa que é homofóbica Uma pessoa que detesta pessoas que são gays E por aí vai E por mais que ele diga que ele não detesta Ele é pastor evangélico Pastor evangélico não aceita A não ser que ele seja o único pastor evangélico na face da terra Que acha lindo e maravilhoso ser homossexual Será que ele é assim? Se ele é assim, então, meus parabéns Palmas pra ele Porque daí ele tá provando que ele é um ser humano de verdade É um ser humano que aceita as diferenças Mas enfim Um pastor evangélico não aceita Não adianta Pode até conviver Mas sempre vai achar errado Essa é a função de qualquer pastor evangélico Eles tentam curar pessoas que são gays E esse senhor já falou algumas coisas Como eu já disse Que está por aí na internet Que você pode encontrar em qualquer lugar Deixando claro que é preconceituoso em relação a cor E por aí vai E além do mais Existe também um vídeo na internet Que mostra esse senhor pedindo a senha de um cartão É Ele tava pregando E ele pediu cheques Pediu um monte de coisas Pediu relógio E por aí vai E um ser humano Se é assim que eu posso chamar Deu o cartão pra ele E ele ainda reclamou Como é que fulano deu um cartão Mas não dá a senha Você vai encontrar esse vídeo na internet Porque tá espalhado em tudo quanto é lugar também Tem muita coisa dele Ah, teve outra coisa que eu não falei Tem um pastor chamado Silas Malafaia Que eu acho que todo mundo no Brasil Infelizmente conhece Infelizmente a gente tem esse tipo de gente Ainda como ser humano Mas enfim O pastor Silas Malafaia Apoia o Marcos Feliciano Então não tem aquele ditado Diz-me com quem andas Que eu te direi quem és Faz sentido, né? Olha só o que o pastor fala O Marco Feliciano, tá? Abre aspas É a última vez que eu falo Samuel de Souza doou o cartão Mas não doou a senha Aí não vale Depois vai pedir o milagre pra Deus E Deus não vai dar E vai falar que Deus é ruim Fecha aspas Quer dizer que você tem que pagar pra Deus Pra conseguir o milagre? E é por essas e outras Que eu estou perdendo cada vez mais A minha fé Nesse país chamado Brasil Infelizmente Bom, e com todo esse barulho Eu me despeço de vocês Eu espero que você tenha gostado Não das notícias Porque essas notícias é pra gente odiar Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau Que barulho! Música 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 Música